No velório de Marcos Anísio Sarques, de 65 anos, muita tristeza e choque com a fatalidade. A família não quis gravar com nossa equipe. O idoso foi atropelado no último sábado, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia, após ser deixado por dois homens na calçada de um prédio, bem em frente à garagem. Câmeras de segurança registraram tudo. O atropelamento ocorreu apenas um minuto depois dos homens deixarem o local. Tudo indica que eles não eram conhecidos da vítima, porque a vítima morava muito próximo ao local do atropelamento. Então, se eles fossem conhecidos ou amigos da vítima, com certeza teriam levado a vítima até em casa. Então, nós supomos que a vítima estava no meio da pista e eles, então, carregaram a vítima até a calçada para que a vítima não ficasse exposta ali na via pública. Pelas imagens, a gente pode supor que ele estaria, sim, embriagado. Os próprios familiares da vítima disseram que ela era usuária de bebida alcoólica. A vítima residia sozinha, não possuía nem aparelho celular e não era do convívio dos demais familiares. O motorista permaneceu no local e acionou o socorro. Mas quando o SAMU chegou, Marcos já estava sem vida. Ele não viu, ele falou que ele simplesmente passou, sentiu um impacto na hora de sair da garagem e ele olhou pela janela, não viu nada, continuou com o carro, sentiu aquele impacto ainda, viu que tinha algo ali impedindo seu trajeto. Foi quando ele desceu do carro e olhou por debaixo do carro, só então que ele viu o corpo. O motorista vai ser ouvido formalmente nos próximos dias, assim como duas testemunhas que estavam em outro carro aguardando para entrar na garagem do prédio. Os dois homens que deixaram o idoso na calçada ainda não foram identificados. Nós estamos aguardando todas essas oitivas, todos esses recursos para a gente ver se consegue identificar esses dois rapazes e aguardamos também o laudo pericial, que é o documento que traz toda a dinâmica do acidente para que a gente possa concluir a investigação. Então, vamos lá.